Oh, o esplendor de sua glória Sabendo o destino Aqui estava só Nunca vou lutar Para dar a sua É só por amor mesmo Se isso não for É só por amor mesmo Para pegar uma chuva Aleluia Oh, meu coração Não é estrela do céu As andorinhas não vou mais Se isso não for Amor O oceano Se isso não for Amor Ficou alto Oliveira Verdadeira Jesus Cristo Vamos, nova comigo Enxertado Cada vez da Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo Oliveira Mas Cristo Vive em mim Melhor o tom, hein, pra mim Vamos cantar aquela, senhor Eram sem ovelhas Ó, isso todo mundo conhece, hein Eram sem ovelhas Que o pastor cuidou Porém Porém numa tarde Contaram a todas E faltava E faltava Peraí Peraí, acho que Acho que o povo não tá conhecendo assim, não Sempre se conhece assim Então vamos ouvir E pelas montanhas Ó, conhece As noventa e noves Deixou no aprismo E pelas montanhas Encontrou gemendo Tremendo de frio O rei está voltando O rei está voltando As trombetas Está soando O meu nome A chamar Aleluia Lá verei Meu pai Logo, logo estaremos lá no céu Lá no céu E contemplaremos A face do rei Jesus Aleluia Amém Amém Tchau, tchau.